É de bom tom você substituir essa anticoagulação oral para uma via subcutânea e olha só, ela tem ainda uma suspeita de trombose venosa profunda, mesmo tomando uma anticoagulação oral. Fala meus amigos e minhas amigas, hoje a gente vai conversar sobre esse caso aqui que nós tivemos na pós-graduação no nosso grupo aqui do WhatsApp que você já está vendo que a perna da paciente está diferente, né? Então já iremos falar de dois assuntos, primeiro no caso clínico e segundo uma atualização em relação a uso de meias elásticas, meias compressivas que o UpToDate traz, já está aqui em cima, abertinho, UpToDate, eu quero mostrar para você, tá? Se você é médico ou se você é médica, gosta de conteúdos embasados, conteúdos com evidências científicas, já se inscreve no nosso canal e vamos ao caso. Boa noite, pessoal, me ajudem com a dúvida. A paciente com suspeita de TVP, olha só que engraçado assim, né? Que curioso esse caso. Já apresentou três episódios de TVP de 35 anos a paciente. Está em uso de marevan na internação atual, eu suspenso a medicação e entro com a enoxaparina? Ou deixo a medicação interna e aguardo a transferência para realizar o duplex scan do hospital? Então, a primeira dúvida da colega é se ela trocaria as medicações via oral para medicações por via parenteral, né? Fazer o clexane aqui por via subcutânea. Nesse caso aqui, a resposta já é sim, tá? Se a paciente já faz anticoagulação em casa, quando ela interna, é de bom tom você substituir essa anticoagulação oral para uma via subcutânea. E olha só, ela tem ainda uma suspeita de trombose venosa profunda, mesmo tomando uma anticoagulação oral. Então, o normal da trombose venosa profunda e do tromboembolismo pulmonar também é você fazer o score de Wells, né? Saber se a paciente tem critérios para fazer dedímero ou já para ir direto para o Doppler, ou então para a tomografia licoidal com contraste, né? Se for suspeita de TEP. Mas, voltando aqui. Aí eu não entendi muito essa parte. Já está em uso de Rivaroxabana, 20mg. Só que ela falou também em uso de Marevan. Foi até minha pergunta aqui, né? Ela está tomando Marevan e Rivaroxabana, apresentando, olha os sintomas dela, ó. Edema e dor em membro inferior esquerdo. Dados vitais sem alterações. Ou seja, basicamente aqui é apenas, por enquanto, né? Uma trombose venosa profunda. Não tem repercussões pulmonares, por enquanto, mas pode acontecer. Apresenta histórico de três episódios de TVP. 16, 23 e 34 anos. Ano passado ela teve. É tabagista e deve ser investigada para uma trombofilia aí, com certeza. O dedímero de 700 e a referência de 500. Vamos ver as fotos da paciente? Primeira foto, ó. Você vê aqui só a perna esquerda dela, né? É bom a gente fazer sempre uma comparação. Olha só a segunda foto. Você vê que a perna esquerda está maior, né? Está mais engugitada, mais eritematosa. E mais uma foto aí, ó. Dá para ver que tem veias varicosas aqui, né? Bem superficiais. E quando você vir isso, né? A maioria das pessoas já vai diagnosticar aqui o TVP. E o próximo passo seria fazer uma ultrassonografia aqui. Um Doppler. Ultrassonografia Doppler. Porém, se a gente for para ser o mais acadêmico possível, a gente vai procurar aqui o score de Wells para trombose venosa profunda. E aí o score de Wells, ele vai nos direcionar para o que é que você vai fazer. Se você vai pegar, você vai fazer o dedímero, você vai fazer uma avaliação com Doppler. Então, ó. Já para começar o score de Wells, é isso daqui. Você vai fazer a pontuação. Essa paciente, ela tem TVP prévio, já é 1,5. Frequência cardíaca maior que 100, não. Cirurgia recente, não. Sinais clínicos de PVP, 3. Ela tem 4,5 já. Diagnóstico alternativo, menos provável que TEP também, 7,5. Então, ela tem alta probabilidade, certo? De ter um fenômeno trombótico aí. E diante da alta probabilidade, você já vai direto para o exame. Se aqui fosse uma suspeita de tromboembolismo pulmonar, você já vai para a tomografia computadorizada. Helicoidal, com contraste. Como estamos diante da suspeita de tromboembolismo, de trombose venosa profunda, a gente já vai para o Doppler. Porém, isso... E aí o Doppler vai autorizar você a anticoagular a paciente. Mas ela já fazia uso da medicação anticoagulante. Então, a gente já vai entrar mesmo sem o Doppler. Porque seria o natural a se fazer. Maravilha. E aí, ó, o nosso colega, nosso grande colega aqui da Pós, Vinícius, que participa, né? Um grande aluno aí que participa bastante. Ele falou que existem três opções validadas com heparina. Clexane, um miligramo por quilo, de 12 em 12 horas, subcutâneo. Se você quiser, você faz uma vez ao dia, um e meio miligramo por quilo. E a heparina não fracionada aqui, na verdade. A heparina não fracionada, 333 de ataque, com 250 unidades de 12 em 12 horas. 250 unidades por quilo, de 12 em 12 horas, tá? Ele até corrigiu aqui embaixo essa questão aqui. Não é de baixo peso, não. Baixo peso é o Clexane. Aqui é a não fracionada. Nesse momento, eu fui dar até uma revisada, né? Em trombose venosa profunda. E aqui, no UpToDate, ele faz as recomendações, que são essas que a gente conversou. Só que aqui embaixo, ó, a gente vai para as terapias de suporte. Olha só que interessante, ele já estimula o paciente a deambular, a andar, depois que você confirma, né, a trombose venosa profunda e inicia a anticoagulação. Após 24 horas, você pode iniciar, estimular o paciente a começar a deambular, certo? A partir do momento que ele está anticoagulado. E aí, ele vem falar aqui das meias compressivas, meus amigos e minhas vãs. Então, olha só, as meias compressivas produzem de 30 a 40 milímetros de mercúrio de pressão lá no tornozelo e vem sendo tradicionalmente usadas para prevenir a trombose venosa profunda. Olha agora, olha, presta atenção, presta atenção. Nós não recomendamos rotineiramente o uso dessas meias para esse propósito. Essa preferência é baseada em estudos randomizados que não mostraram benefícios consistentes claros da meia nessa situação. Olha só, pessoal, então, antigamente, antigamente assim, recentemente, né? Em muitos hospitais, trombose venosa profunda é igual à meia elástica. Mas isso não é recomendado rotineiramente pelo OptoDate. E eu até falei no grupo que não era necessário fazer uso, e sim da deambulação precoce, tá? E aí, ó, entretanto, se a decisão é de fazer o... é controverso isso, né? Se a decisão é de fazer o uso das meias compressivas, elas devem ser aplicadas após anticoagulação. Dentro de duas semanas do diagnóstico e continuada por dois anos. Olha só que interessante. Você deve fazer o uso bem contínuo aí, bem prolongado das meias compressivas, mas lembrando que não é rotineiramente indicado pelo OptoDate. E aqui embaixo ele faz um estudo, né? Ele faz uma revisão dos estudos e reforça mais uma vez que as meias elásticas devem ser aplicadas depois da terapia anticoagulante. Porque se você começa antes, né, você tem a chance de apertar o trombo ali e causar um tromboembolismo pulmonar. E ele reforça mais uma vez que elas devem ser continuadas por dois anos, sendo substituídas a cada seis meses. Muito interessante, né? E às vezes você vai diminuir o tamanho da meia, né? Porque o edema do paciente diminuiu também. E é isso, pessoal. Eu quero trazer essas conclusões, né? A colega lá internou a paciente, fez a substituição, trocou a medicação vioral para a medicação subcutânea, né? Ela começou com clexane. E aí a paciente foi encaminhada para um serviço maior, porque é um paciente de alto risco aí, né? Tem um paciente que precisa ser internada, precisa ficar ali em observação, tem que estimular a deambulação, tem que ficar de olho nela e tem que investigar também, porque ela tem fenômenos trombóticos de repetição desde os 16 anos, é a quarta vez agora que ela está tendo, então você tem que identificar isso também, seu papel como médico é esse, identificar, poxa, essa paciente está precisando de ajuda. Não adianta você só tratar a trombose venosa profunda, ah, melhorou, diminuiu, né? Sim, mas e aí, por quê, né? O que é que está havendo aí? Vamos fazer essa investigação aqui no hospital e depois continuar ambulatorialmente. É assim que a gente deve agir com os nossos pacientes, tá certo? E as nossas condutas sempre baseadas em evidências científicas. Você vê, se você se formar, se você até se especializar e não continuar estudando, não continuar tendo contato com essas discussões acadêmicas, o colega vai achar que é para usar meias sempre, mas não é. A gente está vendo o up-to-date, que é uma das referências máximas, e a minha referência principal, ele fala que há o controverso e ele mesmo não recomenda o uso rotineiro dessas meias, tá? Então, se você sente falta disso, né, eu recomendo a nossa pós-graduação ou que você faça o seu grupo de amigos ali para conversar, né? É um grupo de pessoas que você confia. Na nossa pós-graduação nós temos esse vínculo. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você quiser participar, aqui tem o QR Code, tem o link na descrição e o link no primeiro comentário deste vídeo. Maravilha? Grande abraço, seu amigo Tiago, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho